Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem aqui por aqui, tá tudo ótimo. Eu tô com o olho assim meio fechado porque eu tô aqui na porta. O Crisinho tá lá no quarto. Eu vim aqui pra abrir a porta, abrir as janelas. Ele já tá acordadinho, tá lá na caminha dele. Mas eu vim aqui pra fazer a introdução desse vlog, né? Espero que vocês gostem. E no vlog de hoje eu vou gravar a minha rotininha, né? Do nosso dia aí. Vou gravar um pouquinho das coisas. E não sei se você que sabe, mas este mês é o mês de aniversário do Jean. Ele faz 25 ou 24? Ai, buguei minha cabeça agora. Mas eu tenho que fazer as contas aí. Mas ele faz aniversário no dia 22 de março de 1996. Então façam as contas aí comigo. Eu já vou fazer as contas rapidinho e eu vou colocar aí na tela pra vocês quantos anos ele vai fazer. Se é 24 ou 25. Mas estamos aí. Eu vou gravar um pouquinho. E hoje eu decidi fazer uma sobremesa que ele mais gosta, já que o mês é dele. E ontem ele fez a carne com aipim pra mim, né? A vaca tolada que eu adoro. Então nada mais justo que hoje eu agradar a ele, já que ontem ele me agradou, né? E eu vou fazer uma torta de bolacha, que ele ama, ama, ama. Eu tenho um pacote de bolacha ali que já tá, ó, faz tempo na geladeira, não, no armário. Então eu vou aproveitar aquele ali. Eu tenho todas as coisas certinhas pra fazer em casa. Eu só não tenho chocolate pra fazer a ganache de pôr por cima. Mas eu vou fazer ganache falsification, que é com mescal e creme de leite. Dá super certo. A única diferença é que você tem que colocar pra bater na panela no fogo, né? Fazer como se você fosse fazer um creme de chocolate. Mas eu vou fazer ali pra ele, que ele super adora, também dá tudo super certo. E vou fazer um creme de pudim de maisena. E vou colocar coco, um monte de coisinhas ali, vai ficar bem gostoso. E vocês vão acompanhar junto comigo, né? E como eu falei pra vocês, que como todos os dias, todos os vlogs estão chegando pessoas novas, eu vou fazer, sempre no começo do vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço mamãzinho do Cris. Pra quem já conhece a gente há mais tempo, sabe como é que é, mas pra quem chega novo, não tem, não sabe assim como que funciona, né? E pra não ter que tá indo no outro vídeo pra saber. Então, eu falei pra vocês, eu vou fazer todos os vídeos no começo, eu vou mostrar como que eu faço mamãzinho do Cris, tá bom? Então, desde já, deixem o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E não se esqueçam de, se vocês quiserem, lógico, de ir lá no meu Instagram e no Instagram do Jean, que vai estar passando aqui na tela. E o link vai, que vai direto, 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 direto pro nosso Instagram, tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E pra quem for novo por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Vanessa, eu tenho um beijinho chamado Cris, ele tem lisa encefalia, pra quem não conhece. Eu vou estar deixando aqui no card, aqui no card, opa, um bichinho aqui na minha, na minha cara. Vou estar deixando aqui no card e aqui na descrição do vídeo vai ser o primeiro link. Se você clicar no primeiro link, tem aqui na descrição, que vai direto pro vídeo também. Que lá explica tudo sobre a doença dele, como que eu descobri, como que aconteceu, enfim. Lá tem todas as explicações pra vocês. Mas então é isso, sem mais de longa, bora lá fazer o mamazinho do Cris, que ele já tá tossindo. E, ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cara, deixa eu mostrar pra vocês. Esse céu tá maravilhoso, esse dia tá maravilhoso, olha isso. Tá magnífico. Hoje o sol tá perfeito. Eu coloquei meus toalhos pra bater já logo de manhã, agora elas já estão prontas já pra estender. E eu vou aproveitar com certeza esse sol, né? E é isso, eu vou organizar as coisinhas aqui. Vou pegar as coisinhas dele do mamazinho, as coisinhas. E vou fazer o mamazinho dele, daí eu mostro pra vocês, tá bom? Então, meninas, já tô aqui com o leite dele. Ele se alimenta com esse leite. Ele toma seis vezes ao dia. Então, eu vou tá mostrando a primeira pra vocês, né? Então, eu já peguei, já separei aqui o frasco e o equipo. Porque ele se alimenta por som da gás, porque eu tô aqui no fornovo por aqui, né? Então, são... Eu vou passar o vídeo rapidinho pra vocês, tá? Mas são assim, ó. São seis dessa medidinha aqui de colherzinha, ó. Colherzinha aqui. São seis dessa colherzinha pra 200ml de água. A água já tá separadinha ali. Então, são 200ml de água pra seis dessas coisinhas aqui. Agora eu vou passar rapidinho pra vocês. Então, eu vou passar rapidinho pra vocês. Voltei aqui. O Crisinho tá dormindo agora. Mas eu vim aqui me dizer pra vocês que eu fui pra fazer a torta de bolacha. Que eu falei pra vocês no começo do vídeo, né? Que eu ia fazer. Mas eu só tenho dois pacotinhos de bolacha. Eu acho que o Gia deve ter comido e eu nem percebi que ele pegou o pacote de bolacha pra comer. Daí eu vou esperar ele chegar, né? Daí a gente vê certinho se a gente vai fazer ou não. Daí a gente vai no mercado e compra mais um pacote de bolacha. Porque a forma que eu tenho, só dois... Porque assim, é um pacote inteiro. Só tem dois tabletezinhos, sabe? Então, não vai dar pra fazer a torta inteira. Mas o que eu queria dizer pra vocês é que... Eu tava olhando ali no celular. Eu tenho alguns vídeos antigos nossos. Tipo, o primeiro vídeo da casa. Quando a gente chegou, que ela tava vazia. Eu tenho um vídeo de quando a gente comprou o armário da cozinha. Comprou o fogão, a mesa. Aí depois, quando a gente ganhou o sofá. Enfim. São os videozinhos que eu acho que assim, são só tapezinhos pequenininhos e curtinhos. Mesmo que eu gravei pra gente. Mesmo pra deixar guardado. Que eu tava olhando ontem e eu pensei. Cara, esses vídeos são tão legais. Eu preciso mostrar pro pessoal. Então, eu vou tá deixando nesse vídeo aqui. Que vai tá passando agora aí pra vocês, né? Eu vou colocar logo depois aí. Alguns videozinhos que vocês não viram. Alguns videozinhos particulares nossos. Então, eu vou tá deixando aí pra vocês, né? Que é esse aí. Da casa quando a gente comprou os móveis. Do quartinho do Cristian. Vou colocar também quando o Gia tava pintando essa parede aqui. E aí depois eu vou mostrar pra vocês. Que é uma sensibilidade cheia de brito aqui. Eu vou colocar como que era real quando a gente chegou aqui. Como que tava a casa quando a gente chegou. Como é que era. Porque eu sei que tem bastante gente que tá aqui no canal hoje. Por conta do... Pera aí. Por conta do vídeo da casa, né? Por conta do vídeo do tour da casa. Então, eu acho que vai ser bem legal. Até pros inscritos antigos, assim. Saber um pouquinho mais sobre nós. E ver um pouquinho dessa nossa realidade. De como que era. De como a gente transformou. De como a gente se cuidou. E como tá sendo, né? O Cristian tá dormindo agora. Então é isso. Eu vou mandar aí os videozinhos pra vocês verem. Espero que vocês gostem. Vem ninguém. Eu só quis arrumar porque amanhã eu quero poder dormir, 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 dormir. Cristian. Olha o papai, ó. Olha o papai aqui, ó. O que foi? O que foi? O que foi? Nossa, deixa eu ver. Tu já tá passando a cor, louca. Tu não ia passar mais uma de mão? Não. Tá bom. Nossa, a minha vai ficar muito linda. Tipo, é meio que cinza essa cor, né? Uhum. Não, mas dá quase pra deixar só essa parede aí. A melhor parte do vídeo. É a Vanessa caindo no celular voando não sei pra onde. Quartinho do Cristian, ó. Quartinho do Cristian, todo novo, ó. Vai pros grupos, Mepi. Vai pros grupos. E aí, ó. O que que tu tá fazendo aí? Hã? E agora? Ai, não acredito. É? É gostoso brincar com essa cortina da mãe? Esse piso não é gelado, não? Vê se posso com uma coisinha dessa. E aí, meu minhoquinha? Tchau, mamãe, beijo. Olha aqui pra trás um pouquinho. Dá uma boa tarde pro pessoal. Boa tarde. O que que você tá fazendo aí, fuçando as coisas? Tava limpando ela? O que ele tava fazendo? Tá, limpando. Já cortou a grama, né? Ó, ficou bem ligadinho. E diz aí, tu quer a torta de bolacha? Não. É o que tu mais gosta? Depois de você. Ai, ai. Então, meninas, eu voltei aqui. Agora eu vou arrumar as coisinhas pro Cristian tomar um banho. Porque ontem ele vendeu o banho dele, né? Acabou que não tomou banho. Então, eu vou arrumar aqui o quarto pra dar um banho nele. Enquanto isso, ele tá lá com o Jean. É, lá na frente. E eu vou organizar as coisinhas aqui no quarto. Vou arrumar aqui, ó. Vou arrumar as camas. Arrumar a cama quebrada. Vou dar uma organizada aqui no quarto, né? Deixar o quarto arrumado. Pra arrumar as coisinhas pra dar banho nele. Então, é isso que eu vou fazer agora. Tchau. 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 Olha o Jean fuçando nas coisinhas de novo. Já fiz uma barraca pro varal. Tu vai colocar aquela lona, amor? Aí hoje dá um vento a vala. Vai parar lá do terreno do vizinho. Tu tá pronta? Tu é esse mesmo? Marra uma na outra Tipo aqui Uma segura a outra Se não tem eu aqui pra te ajudar Então tá, meninas Já separei aqui o que eu vou precisar Na verdade o que eu tenho em casa, né Que é o Nescau Os dois pacotinhos de bolacha Tenho dois creme de leite condensado Maisena, então vai faltar Creme de leite O leite tá na geladeira E comprar mais bolacha Eu acho que só isso que vai precisar mesmo Deixa eu ver aqui o Nescau Nossa, a quantidade de Nescau vai dar pra fazer Então daqui a pouquinho a gente já tá indo no mercado Pra comprar o resto das coisas O Crisinho já tomou banho Né, porque ontem ele vendeu o banho dele Mas hoje não escapou Hoje ele já tomou banho, né Príncipe já tá aqui arrumadinho Eu também já tomei banho Só tamo esperando o Jean Pra gente poder ir no mercado Pronto, acabei de chegar em casa Ó, comprei aqui mais pacotinho de bolacha E comprei os creme de leite que faltava, né Então aqui pro creme branco E aqui pro creme preto Beleza E eu comprei também Não sei se vocês lembram que eu falei esse tempo num vlog Tava com bastante vontade de comer milho E naquele mercado que a gente foi Tinha milho, então eu já comprei Ó, o Jean que escolheu Porque eu não sei escolher muito bem como é que é milho Mas segundo ele tá bem bom esse aqui pra gente fazer Então, vou colocar aqui pra fazer Milho verde Quem aí gosta? Meninas, eu terminei a torta Esqueci de mostrar aqui pra vocês Mas eu coloquei aqui na geladeira Coloquei aqui na geladeira E mais tarde a gente vai ver se ficou bom Bom, eu provei os pudins e tava gostoso, né Aqui tá o milho Já separei um aqui, vou pegar mais um pra mim comer Vou comer com um pouquinho de sal E margarinha Então, bora lá comer o milho Bom dia, meninas Tudo bem com vocês? Começando mais um dia aqui pra vocês Na verdade, eu vim pra finalizar esse vídeo E eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho aí do nosso dia De ter acompanhado um pouquinho da nossa trajetória, né De ter visto aí os videozinhos antigos E eu queria ver aqui com vocês Comentem aqui embaixo Se vocês gostam desse tipo de vídeo Tipo assim, a gente mostrando a nossa realidade mesmo Mostrando as coisas como eram antes Que, sério, eu achei uma mina de ouro Em vídeo no celular do Jean Ontem Eu procurando esses videozinhos Porque no meu Eu tinha bem poucos mesmo Eu entrei no Fotos, né Que é o nuvem do celular dele E sério Ele tem muito, muito vídeo lá E muitos vídeos assim Legais Que é uma forma Diferente da forma que eu gravo Uma forma Que ele grava, né A forma que ele mostra Então eu queria que vocês comentassem aqui embaixo Se vocês querem que Que a gente coloque De vez em quando Um videozinho assim Mostrando como que era antes Eu tenho alguns vídeos Bem antes mesmo assim De quando o Crisinho era nenenzinho Então eu quero que vocês comentem aqui embaixo Se vocês vão gostar desse tipo de vídeo Se eu fizesse um vídeo Tipo mostrando toda a nossa realidade Antes daqui Pra gente ter um contato mais próximo, né De eu poder mostrar pra vocês Como é que era antes Pra vocês nos conhecerem um pouco melhor Então deixem aqui embaixo Se vocês querem que eu faça um vídeo assim Mostrando essa nossa realidade Antes mesmo do Youtube Antes mesmo da gente se conhecer por aqui, né Mas então é isso Desde já eu quero que vocês Não, desde já não Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então já deixa o like Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo